O que é a RH Júnior? É uma situação bem abrangente em qualquer tipo de empresa no mercado. O nosso maior diferencial é ser uma empresa, nós somos inovadoras, nós somos uma empresa Júnior, a primeira da América Latina focada em recursos humanos e interdisciplinar, porque nós temos alunos tanto nos cursos de economia, administração, direitos da Fundação Getúlio Vargas e de psicologia do Mackenzie. Isso nos faz mais aptos a resolver qualquer tipo de problema no nosso foco, que é recursos humanos, por causa dos alunos de psicologia do Mackenzie. E outro diferencial nosso é o apoio que nós temos nos professores da Fundação Getúlio Vargas, que podem nos auxiliar em qualquer execução de qualquer projeto, para garantir tanto a qualidade e a excelência dos produtos que a gente está vendendo. Um dos projetos que eu posso expor é o projeto de divulgação que a RH Júnior fez dentro das faculdades, de várias faculdades do estado de São Paulo, de um projeto da Procter & Gable. A gente divulgou o projeto e a gente ajudei também um pouco na seleção das pessoas para esse projeto. O nosso processo orativo é relativamente simples e bem parecido com o do mercado. São duas dinâmicas e uma entrevista, no qual nós buscamos pessoas que sejam compromissadas, interessadas e que se encaixem no perfil da nossa empresa, que é um perfil de pessoas alegres, compromissadas e que têm interesse de se desenvolver e desenvolver a empresa ao máximo para a gente chegar na nossa missão. Nós somos uma empresa relativamente nova, nós temos uma empresa Júnior relativamente nova, nós temos oito anos. Eu acho que a nossa missão é ser uma empresa Júnior onde todos os universitários queiram trabalhar, então isso já mostra que a gente tem a vontade de se expandir bastante em várias faculdades, como a gente fez, Mackenzie, todas as faculdades da FIU, na Cidade de Vargas. E eu acho que o nosso projeto mais próximo, mais palpável, que esse é bem grande, a gente tem noção do tamanho que é isso, o nosso projeto mais próximo, mais palpável, eu acho que é fazer parte das associações de empresas Júnior do Brasil. Eu acho que a parte que eu mais me desenvolvi na empresa foi do lado de contato com o mundo profissional e de desenvolver compromisso com o trabalho comigo, porque durante as aulas a gente aprende bastante teoria, bastante coisa que na verdade na hora de pôr na prática é um pouco diferente. Eu acho que essa experiência de empresa Júnior é muito válida para o aluno, para ele saber como pôr o conteúdo rico que ele aprendeu nas aulas em prática, para poder desenvolver o seu trabalho nas empresas. E além disso, eu acho que o lado pessoal de contatos e de amizade é muito importante que você consiga usar em qualquer empresa Júnior, porque você tem um contato muito grande com pessoas diferentes de outros semestres, e no nosso caso na empresa Júnior, RH Júnior, em outras faculdades, como Mackenzie, nas outras faculdades da GV. Basicamente isso. A divulgação e as datas do processo seletivo começam a partir de agosto, que é quando os bichos entram na faculdade, e a partir daí a gente vai ter uma palestra individual da nossa empresa, onde a gente vai apresentar ela para todo mundo, para as pessoas terem mais noção de como a gente funciona, como quer trabalhar na empresa, e para elas ver se o perfil delas se encaixa primeiramente na empresa. A partir disso a gente entrega a ficha de inscrições, onde as pessoas se cadastram, com as informações pessoais, algo relevante para a empresa, e a gente faz uma primeira análise dessas fichas, e os selecionados vão para a primeira dinâmica, onde é aplicada uma interação entre as pessoas, onde a gente pode ver algumas qualidades que a gente está procurando nelas. A partir disso a gente já seleciona elas, e os que passam vão para a segunda dinâmica, onde tem um outro ambiente, outra situação, elas têm que novamente interagir e mostrar outras qualidades para que nós possamos avaliá-las e selecioná-las, e os que passam por essa etapa vão para a entrevista. E a entrevista consiste em uma conversa pessoal com o diretor da empresa, com uma pessoa do processo seletivo, onde a gente tenta descobrir mais da pessoa, verificar essas informações que a gente coletou nas dinâmicas, procedem e ver a alocação dela dentro da empresa. Obrigado. 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 Obrigado.